Salve, salve rapaziada, beleza? Espero que vocês estejam bem, hoje eu estou bem, melhor ainda que lançou um evento novo no K-Drop e eu estou aqui reformulando o inventário, vim pegar algumas skins aqui pra nós, porque é o primeiro que eu já tenho um tempo que eu tô precisando pegar umas novas skins e eu sempre fico nessa coisa, então o K-Drop lançou um novo evento rapaziada, de Raptorange, isso aqui é um novo evento deles, acabou de ser lançado e hoje eu vou tentar abrir algumas caixas desse evento aqui pra vocês e a gente vai ter que experimentar pra ver se é bom, pra ver como é que tá e guys, lembrando, passando pra avisar, a gente tá quase finalizando o sorteio que tá aqui na descrição, que é o sorteio de nada mais nada menos duas facas, tá bom galera? vou até mostrar pra vocês, tem 82 pessoas participando, quando bater 100 a gente já vai sortear, então se você quiser participar tem um link aqui na descrição, mano são duas facas de mais de 100 dólares e a partir que a gente terminar isso aqui, a gente já vai fazer um outro, mano um mega sorteio pra vocês, escuta o que eu tô falando, um mega sorteio pra vocês então mano, eu se eu fosse vocês não perdia tempo, tá bom? depositava no K-Drop, participava desse e se não der, mano, são 2 dólares que o mínimo que você precisa pra participar, então se você não der, entra no outro e por aí vai, tá bom galera? vamos lá, eu já até fiz um pedido de uma skin aqui, eu tô pra chegar, que é uma das skins que eu curto hoje atualmente, né? que é a Crimson Web, ela não chegou ainda, mas vai chegar ainda, eu acredito que ela nem tem disponível no estoque pra ter demorado tanto porque o K-Drop entrega muito rápido as skins, tá rapaziada? galera, antes de continuar também, queria agradecer vocês pelo grande feedback que vocês vêm dando aqui no canal em questão dos vídeos do K-Drop, em questão dos vídeos de CS, então mano, aproveita pra se inscrever aqui no canal o Denny trabalha muito, posta muitos vídeos pra vocês e vamos fazer diversos lives pros senhores, tá bom? bom galera, vamos lá então, vou começar aqui ó, como vocês podem ver, tiveram várias caixas novas aqui dentro do K-Drop, tá bom? eu vou começar abrindo uma por uma, tá bom? e depois, no final disso, a gente vai ver qual que é o melhor drop o que a gente pode tirar, o que a gente não pode, tá bom? eu vou começar abrindo essa aqui de... opa agora sim, rapaziada, vou começar abrindo essa aqui de 75 centavos e vou ver qual caixa vai me dar um drop melhor essa aqui de 75 centavos já me deu 2 dólares, mano, 75 centavos, já me deu 2 dólares, beleza agora eu vou abrir essa de 2 dólares aqui, acompanhem comigo aí, rapaziada dá pra ver qual caixa que vai dar mais lucro dentro do K-Drop, tá bom? lembrando que a gente tá com uns 900 dólares ali, então, opa, já tem skin nova beleza, decimator, decimator eu pago mais 2 dólares 11 dólares, rapaziada, as duas caixas que nós abriu hoje do novo evento já tá pagando agora eu vou abrir essa de 3.50 vamos ver quantos dólares que vai dar pra gente, se vai dar bom, se vai dar ruim só tá aumentando, né, progressivamente e eu acho que não vai pagar não, galera, vamos ver de qual é que é 95 centavos, foi a pior caixa que a gente abriu até agora do novo evento do K-Drop, agora tem essa aqui de 5 dólares parece que é tipo um negócio de dinossauros, né, galera 5 dolinha, vamos lá tem facas, tem diversas skins, essa aqui pagou essa aqui pagou, se visse essa real file aqui, mano, era muito melhor, né, mas pagou tá pagando, galera, o novo evento tá pagando todos vocês já corria lá, depois tava utilizando o promo code de dentro de CSGO, dá pra vocês fazer vários tipos de recarga via skin, paypal, todo esse tipo de coisa 7 dólares, galera, vamos abrir aqui, ó, uma caixa de 7 dólares, vamos ver o que vai dar pra nós aqui beleza, mano, nossa senhora, tá tudo pagando, véi se pagar na GoldenCoin, tudo pagando, rapaziada 38 dólares, mano, nossa farmamos, rapaziada, tamo farmando em cada caixa dessa aqui, véi agora eu vou abrir essa de 16 dólares aqui pra ver se vai dar bom tá bom? e só reforçando, galera, tem um link na descrição pra vocês participarem do sorteio de uma faca, galera, então se você não tiver de bobeira aí e quiser ganhar uma faca, ó, esse que foi a pior, rapaziada, até agora se vocês ganham uma faca de bobeira, vocês já participam aí, mano deixando o like, se inscrevendo, depositando no keydrop e preenchendo não precisa nem preencher o formulário, isso que é melhor, né, 31 dólares, rapaziada eu tô até meio afoito aqui, mas o que que acontece? aproveitando que a gente ganhou essa skin aqui, olha, mano as caixas mais caras não tá compensando tanto, vocês tão vendo, né? aproveitando falando essa aqui, eu tenho uma loja na twitch.tv e eu tô sorteando pra vocês uma K47 dessa vai ser dia 26 agora, se vocês quiserem participar eu tenho uma loja de farm de skins lá então se você quiser participar, mano, fica à vontade de chegar lá e bater um papo com a gente, tá bom? agora a gente tá ficando mais grosso, galera 70 dólares, mano, vamos ver o que que vai dar essa de 70 dólares aqui eu acho que vai pagar alguma coisa legal 70 dólares, mano peraí, mano, ai não, Night Mist, véi só tem skin cara aqui, mano eu vou até abrir mais uma, rapaziada eu vou dar uma oportunidade mas eu vou abrir uma skin de 22 dólares a pior skin foi 22 dólares hummm, Neo Raiden será que paga alguma coisa? 21, mano vou abrir mais uma, rapaziada só de meme, véi só mais uma e aqui acabou, rapaziada e aqui acabou não há mais uma Neo Raiden, véi nossa, eu tava... se eu abrir 5 dessa aqui a certeza do lucro é grande, tá? pode ter certeza se eu abrir 5 dessa caixa aqui, ó você pode vir cá e abrir 5 dessa especialista aqui se você não tirar uns 2 mil dólares aqui eu mudo meu nome, tá bom? essa caixa tá pagando você vai falar assim ai, mas dentro, você perdeu nela ela tá pagando confia na cal vamos lá vou abrir essa mais uma aqui vamos ver de qual é que é como... o que que vai pagar hummm... nossa, mano Neo Raiden, véi essas caixas maiores aqui, galera te ilude a muito a isso, entendeu? ah, você vai abrir e vai ganhar um item melhor acaba que uma caixa mais barata você ganha um item melhor porque é o seguinte essa aqui quem abre abre muitas então acaba ganhando mais se você abrir muitas e agora chegamos no final, rapaziada 383 dólares mais de 1500 reais numa caixa e deixa o like aí se inscreve no canal se você não tiver inscrito e vamos lá, rapaziada seja o que Deus quiser novo evento no K-Drop Raptor Ranger que seja o que Deus quiser parou, 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 parou aqui eu acho que vai pagar não vai? nossa, 138 mas nunca nessa vida que pagou, véi vou colocar 2x, rapaziada vamos ver se paga para, 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 para não parou, rapaziada aqui nós foi de F de F mas vamos ver, galera ó, a gente não teve lucro porque a gente abriu as caixas mais caras mas as outras caixas baratas tá pagando muito, rapaziada recomendo demais você está abrindo, tá bom? ó, galera não deu pra mim pegar essa desert porque parece que não está dando mas vou pegar essa faquinha aqui tá bom, galera? 662 dólares olha que faca top, véi vamos ver como que ela vai chegar para nós aqui é uma faca que eu peguei agora recentemente vamos ver por enquanto a Digo não chegou né? e... e vamos ver, né, mano? que demora é essa, cara? que demora é essa? e não falou nada ninguém aceitou e nada né? vamos... vamos aguardar então, mano vamos aguardar diz que a oferta está enviada aí, ó chegou, rapaziada chegou a proposta vamos ver o que chegou pra nós chegou a faquita, pai eu sempre queria pegar uma faquinha dessa tá bom? vamos ver qual que chegou qual o valor que ela vai entrar pra gente tá bom? fecha a 7, mano eu já vou aceitar na velocidade da luz tá bom? pra ver qual que é nossa, mano 4.624 reais e ela chegou pra gente com float 0.04, mano que float absurdo 0.004, velho isso tá fantástico, mano esse float, velho sem maldade nenhuma, rapaziada tá fantástico olha, não chegou essa daqui tá bom? mas mais pra frente quando chegar a gente pode pegar aí etc mas por enquanto não chegou tá, rapaziada? não chegou então a gente vai ter que aguardar isso aí essas skins aqui eu vou ver talvez eu pego ela mas eu vou pensar ainda se eu vou pegar tá bom? mas tá aí, rapaziada a nova faquinha do N 4.624 reais é isso aí, mano nossa, até buguei, velho mas é isso aí, rapaziada espero que vocês tenham gostado quero que vocês gostaram deixa o like se inscreve no canal tá bom? não, vou mostrar ali em game, mano que essa aqui merece mostrar vou mostrar ali em game mas essa aqui merece 5.000 reais pô, numa faca, mano nossa senhora pega, rapaziada pega, 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 pega 3, 2, 1 vá, pô, mano olha como é que tá essa faquinha, rapaziada sem desgaste algum meus amigos mano, linda, tá? já vou até equipar ela aqui de TR e de CT agora, galera a gente vai buscar uma luveta nos próximos vídeos a gente tem que buscar uma luveta pra gente, mano porque olha só essa faca, irmão tá muito bonita, velho não tem desgaste, velho nossa senhora, mano linda demais, tá, rapaziada? é isso aí, galera eu sempre tava com saudade de pegar uma maioneta já tinha conseguido dropar numa caixa aí então vou pegar ela aqui e é isso aí, rapaziada espero que vocês tenham gostado esse é um novo evento do Keydrop um grande abraço valeu, falou e até a próxima